Pessoal, e o João Gomes, hein? O Atlético Paranaense e o Flamengo estão na final da Libertadores, já está tudo definido E ontem na semifinal entre Flamengo e Vélez Sárfios no Maracanã João Gomes teve uma atuação de gala, olha a canetaça que ele meteu Mas antes de você ver a caneta, se inscreva no canal, deixe seu like É muito importante, sua mão não irá cair, tá bom? Então se liga só no que o João Gomes fez no jogo de ontem Além da canetaça, ele iniciou a jogada de Pedro, que terminou no gol de Marinho Veja só os lances e veja também os comentários aí dos principais nomes do jornalismo brasileiro Grandes celebridades aí do nosso país, falando muito bem do volante flamenguista João Gomes aí, que já tem mais de 12, 13 anos de Flamengo Iniciou nos campos de terra e barro e buraco do Flamengo Sem críticas, é claro Mas vem mostrando uma grande evolução nos últimos tempos E hoje é titular inquestionável desse clube Então pessoal, o que vocês acharam da atuação do João Gomes ontem? Acha que ele tem condições de estar no próximo ciclo da seleção brasileira Para a Copa de 2026 nos Estados Unidos? Bem, deixe seu comentário com a sua opinião Muito obrigado por ter se inscrevido Que Deus nos abençoe Tchau, tchau